Nessa semana, a nossa repórter Dani Tesolim foi até o Colégio Bialik para acompanhar um evento que já vinha rolando há várias semanas por um motivo bem legal. Se liga! Pelo quarto ano consecutivo, a Marcha da Vida Universitária já levou mais de 400 jovens a Israel para conhecer um pouco da memória e da história do povo judeu. Esse ano, mais 105 jovens embarcam agora no dia 1º de Júri. Foram 10 domingos, 10 encontros dessa turma toda que vai conhecer um pouco da história do povo judeu. A Marcha da Vida é um projeto viabilizado através de parcerias com o Fundo Comunitário, que é uma organização sionista sem fins lucrativos, sem inclinação religiosa ou política, cujo objetivo é promover o judaísmo. O Fundo Comunitário é uma instituição que arrecada recursos para fomentar uma série de trabalhos aqui no Brasil, como por exemplo a Marcha da Vida, apoio à Fiesp, à Conib, as escolas judaicas. E eu queria salientar muito esse trabalho da Marcha da Vida, que é um trabalho que a gente gosta muito, onde a gente está levando jovens judeus para conhecer o passado da Polônia, o passado da Alemanha, para conhecer o que aconteceu na Europa durante a guerra, o que foi o pós-guerra, como é que era a realidade deles, que viam tão bem na Europa antes da ascensão do nazismo, como é que foi o desfecho que aconteceu com eles e a consagração do Estado de Israel, que hoje dá tanto orgulho para todos nós judeus. A Marcha da Vida está levando este ano cerca de 105 jovens à Polônia e Israel para promover a identidade dos alunos e seus familiares, visitas a locais onde se desenvolveu a cultura judaica e uma experiência que gere um novo compromisso com o judaísmo, Israel e o povo judeu. Eu estou indo atrás, na verdade, de um resgate de raízes mesmo, porque infelizmente meus avós não estão mais vivos, eu não tive muito tempo para trocar algumas ideias, eles já foram embora há algum tempo e eu sei que todos vieram da Europa, vieram por conta da Segunda Guerra e eu acho que é o momento de voltar a resgatar o porquê que eu estou aqui, porquê que eu vim parar no Brasil e, ao mesmo tempo, também de voltar a ter mais contato com Israel, porque faz muito tempo que eu não vou, entender um pouco mais do Estado, da construção do Estado de Israel e ficar mais próxima da cultura judaica. A gente teve bastante aula preparatória, seja com palestrantes sobreviventes, tivemos bastante contrastes, pegamos um pouco o lado emocional, o lado racional, acho que foram dez encontros bastante satisfatórios para que a gente sinta pelo menos um pouco preparado para enfrentar o que a gente vai enfrentar, claro que a gente vai se chocar, mas acho que a gente está preparado para isso depois das aulas que a gente teve. Sobre a volta da viagem, eu imagino que vai aumentar aquele sentimento que eu já tenho judaico, e o sentimento anti-preconceito, contra as diferenças que existem no mundo. Hoje em dia a gente vê que 65 anos depois do holocausto, o Brasil está querendo receber aqui o Armadinejado, que é alguém que quer destruir uma nação de novo. Então, acho que a ideia de contra isso vai ser mais forte ainda do que já existe hoje em dia. Jornalistas de renomados veículos de comunicação da América Latina viajaram a convite do Congresso Judaico Latino-Americano à Polônia e Israel para conhecer um pouco da memória e história do povo judeu antes e durante a Segunda Guerra Mundial e o que construíram a partir das cinzas, o que só foi possível pelo apoio da Fundação Safra e do Fundo Comunitário do Estado de São Paulo. A jornalista Mônica Waldvogel, que acabou de voltar da Marcha da Vida, esteve presente no Colégio Bialik para falar aos jovens que vão à marcha. Vocês poderiam sair para qualquer outro lugar do mundo, vocês poderiam tirar férias na Europa, para passear, se divertir, fazer compras nos Estados Unidos. E vocês estão indo sabendo que vão fazer uma travessia dolorosa por um período histórico que afeta a humanidade inteira? E vocês estão indo sabendo que vão fazer uma travessia dolorosa por um período histórico que afeta a humanidade inteira?